Olá, gente peregrina, olá, gente membresina e olá, gente apoiadora da nossa Bíblia Livre. Fídeo histórico, leitura do último capítulo de Gênesis, primeiro livro totalmente traduzido do projeto de nossa Bíblia Livre. A tradução está liberada gratuitamente em www.nossabibblialivre.com É para consumo de todos os ledores de língua portuguesa, para ledores de outras línguas que entendem a língua de Camões. Mas a tradução não está pronta. Ela vai ser alterada com absoluta certeza à medida que eu vá traduzindo novos capítulos, por exemplo, de Êxodo, livro que estou traduzindo já neste momento. De qualquer forma, é a primeira versão, digamos assim. E eu leio então agora Gênesis 50. Espero merecer sua atenção e companhia. Gênesis 50. E cai Iosef sobre as faces do pai dele. E ele planteia sobre ele. E ele o beija. E ordena Iosef aos servos dele, os curadores, para embalsamar o pai dele. E embalsamam os curadores, Israel. E enchem-se para ele quarenta dias. Pois assim enchem os dias dos embalsamentos. E pranteiam no Bitzrayim setenta dias. E passam os dias do pranteamento. E fala Iosef para a casa de Faraó para dizer. Se por favor eu encontro graça nos olhos de vós, falai por favor nas orelhas de Faraó para dizer. O pai de mim fez-me jurar para dizer. Eis eu morto. Na sepultura de mim. E eu cavei para mim na terra de Kena'an. Lá tu me sepultas. E agora que eu faça, por favor. E que eu sepulte o pai de mim. E que eu volte. E diz Faraó, sobe e sepulta o pai de ti, conforme o fazer jurar de ti. E sobe Iosef para sepultar o pai dele. E sobem com ele a totalidade dos servos de Faraó, os velhos da casa dele. E a totalidade dos velhos da terra de Mitzrayim. E a totalidade da casa de Iosef. E os irmãos dele. E a casa do pai dele. Apenas a criança deles. E a greia deles. E o gado deles. Eles deixam na terra de Goshen. E sobe com ele também montaria. E também cavalarianos. E é um acampamento muito pesado. E eles vão para Goren Ha'atad. Na passagem do Yarden. E eles lamentam. Um lamento grande e pesado muito. E eles fazem para o pai dele um luto de sete dias. E vê o assentado da terra. O que na Anitta. O luto de Goren Ha'atad. E eles dizem. Luto pesado é este para Mitzrayim. Por isso. Ele chama o nome dela. Evel Mitzrayim. Que está na passagem do Yarden. E fazem os filhos dele para ele. Assim como ele lhes ordenou. E levantam-no os filhos dele. Para a terra de Kena'an. E sepultam-no na caverna do campo de Marpelah. Que comprou Avraham. O campo para a possessão de sepultura. Desde junto de Efron ou Ritita. Sobre as faces de Man-Ré. E volta Yosef para Mitzrayim. Ele e os irmãos dele. E a totalidade dos subidores com ele. Para sepultar o pai dele. Depois do sepultar deles. O pai dele. E veem os irmãos de Yosef. Que morreu o pai deles. E eles dizem. Talvez. Odeia-nos Yosef. E voltar. Volta para nós. Toda a maldade. Com que nós o tratamos. E eles ordenam a Yosef. Para dizer. O pai de ti ordenou. Para as faces da morte dele. Para dizer. Assim vós dizeis para Yosef. Levanta por favor. A transgressão dos irmãos de ti. E o pecado deles. Porque com maldade. Eles te trataram. E agora levanta por favor. A transgressão dos servos. Do Deus. Do pai de ti. E planteia Yosef. Nas falas deles. Para ele. E caminham também os irmãos dele. E eles caem para as faces dele. E eles dizem. Eis-nos. Para ti. Para servos. E diz para eles. Yosef. Não temeis. Pois debaixo de Elohim. Eu estou. E vós. Vós considerastes. Para mim. A maldade. Elohim fez considerá-la. Para bondade. De modo a fazer. Como este dia. Para salvar. Um povo. Numeroso. E agora não temais. Eu vos sustento. E a criança de vós. E ele os conforta. E ele fala. Sobre o coração deles. Assenta-se Yosef. Em Mitraim. Ele. E a casa do pai dele. E vive Yosef. Cem. E dez anos. E vê. Yosef. Para Efraim. Os filhos. Das terceiras. E diz. Yosef. Para os irmãos dele. Eu morro. E Elohim. Visitar. Vós visitará. E ele. Vós fará subir. Desde esta terra. Para a terra. Que ele jurou. Para Abraham. Para Isaac. E para Yaakov. E faz jurar. Yosef. Os filhos de Israel. Para dizer. Visitar. Vós visitará. Elohim. E vós fareis subir. Os ossos de mim. Desta. E morre. Yosef. Filho de cem. E dez anos. E em balsamão. E ele é colocado. Na terra. De Mitzirain. Terminamos. Gênesis. Já podemos fazer a leitura. Do livro de Gênesis. Inteiro. Quero agradecer aos apoiadores. Da nossa Bíblia Livre. Muito obrigado. Nesse momento. São trezentos e dezenove apoiadores. Bravos. Apoiadores. Muito obrigado. Pelo seu apoio. Sem ele. Não teríamos. Gênesis. Traduzido. Também quero. Agradecer. Aos membros. Do. Clube de membros. Da tenda do Necromante. Sem eles. Não teríamos. A leitura. Aqui. Na tenda do Necromante. Da tradução. Da nossa Bíblia Livre. Gênesis. Concluído. Entregue para a comunidade. Que seja. De bom proveito. Se você gostou. Clique no joinha. Deixe um comentário. Compartilhe o vídeo. Com sua rede de contatos. Torne-se membro do clube de membros. Da tenda do Necromante. E apoie financeiramente. O projeto de tradução. Torne-se. Um dos apoiadores. Que sustentam. E por isso. Garantem. O projeto de tradução. Da nossa. Bíblia Livre. Tchau. Tchau. Até êxodo.